Olá, se você tem dificuldade para soltar peças ingripadas ou problema com oxidação e desengripante, eu quero falar de duas soluções voltadas para manutenção industrial e a diferença entre elas. Nós temos aqui o SuperLube, que é um lubrificante, e o Solvorrust, que é um desengripante. O SuperLube é indicado para lubrificação e proteção. Ele vai entregar benefícios como redução de atrito entre partes metálicas, ou seja, menor desgaste das peças, vai eliminar ruídos e vai proteger essas peças por muito mais tempo contra ferrugem e intempéries. Ele pode ser aplicado em ferramentas leves e pesadas, rolamentos, pinos, eixos, engrenagens, polias, peças de maquinário industrial no geral e automotivo também. Eu posso usar o SuperLube para desengripar? Em alguns casos sim, mas vai precisar de mais produto, mais tempo e mais força, porque as principais funções dele são proteger e lubrificar. Agora falando um pouco sobre o Solvorrust, ele é um desengripante de altíssima performance indicado para soltar peças ingripadas. Por exemplo, num caso bem comum, onde a gente tem um conjunto de porco e parafuso ingripado. A gente vai aplicar o Solvorrust e ele vai penetrar e atacar a ferrugem. Ele vai agir lá dentro e vai dissolver a ferrugem. E o benefício disso é que você consegue soltar o conjunto com muito mais facilidade e em menos tempo. Eu vou rodar dois vídeos aqui, onde cada um mostra a aplicação de um produto. Esses vídeos foram feitos pelo meu colega de trabalho, o Júlio Galvão. Aliás, eu recomendo que você dê uma olhada no canal dele, que é o Engenharia de Soluções com o engenheiro Júlio Galvão. Ali tem um conteúdo excelente com várias boas dicas para quem trabalha com manutenção industrial. Vamos aos vídeos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu tô deixando aqui o site da Loctite. Se você precisar de alguma informação sobre as nossas soluções, entra no site, procura o link do Fale Conosco e nos mande um contato. Ou caso você conheça algum distribuidor autorizado do Loctite, pode entrar em contato direto com ele, que todos os nossos distribuidores conhecem bem a linha e podem prestar um ótimo atendimento. Também tô deixando o nome do canal do Júlio Galvão. Pra quem trabalha com manutenção industrial, vale muito a pena dar uma olhada no conteúdo que tem lá. Bom, era isso que eu tinha pra compartilhar. Espero ter ajudado e conte sempre com as soluções Loctite.